O wakeboard já é um desporto arrojado, feito em icebergs ainda mais. Esta é a proeza de que é especialista o russo Nikita Martianov, que levou a arte do wakeboard até ao sudoeste da Grunlândia. O resultado mistura a espetacularidade do desporto à beleza das paisagens. Além da dificuldade causada pela taxa elevada de sal nesta água, a temperatura foi outro dos desafios. Muitas vezes a água atingia temperaturas negativas.